Você já deve ter conhecido pessoas que até tem um bom salário, até tem uma boa renda, mas parece que elas jogam dinheiro pela janela. Elas gastam, gastam, gastam e nunca tem dinheiro pra nada. Você sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer fuga, isso quer dizer carência, isso quer dizer lacuna, isso quer dizer um espaço vazio a ser preenchido. Todos nós temos frustrações aqui nessa vida, passamos por momentos de dificuldade com a nossa família, irmãos, trabalho, relacionamento, várias coisas podem ter acontecido com a gente. E já está intrínseco a nossa alma dentro do ser humano, esse espírito da carência, da falta, da... Por que que tem isso? Porque o principal objetivo da vida é a gente poder evoluir o nosso estado de consciência, é superar os estímulos orgânicos do corpo e da alma, pra que a gente chegue o mais próximo, pra gente poder conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é a elevação da consciência. Estamos aqui justamente pra isso. Então, saiba, muitas vezes a pessoa, ela está ali gastando aquele dinheiro todo ali, mesmo indiscriminadamente, tá? E naquela situação, porque ela inconscientemente, ela quer estar naquela situação de, de repente, de ser uma pessoa que está carente de ajuda, ela tem uma falta de amor, de repente, um pai e a mãe não deu amor. Aí, como é que faz pra poder sair dessa situação? Primeiramente, você tem que entrar, né, pra dentro de si mesmo e olhar com perdão, olhar com benevolência. Perdão, a gente sempre tem que perdoar. Sempre devemos perdoar. E não é por causa do outro, é pro nosso próprio bem. Porque se a gente não perdoar, se a gente não olhar com esse olhar de compaixão, é como se a gente tomasse o veneno esperando que o outro morresse. É impossível. Saiba que se você nutrir esse tipo de sentimento dentro de você, quem está pagando um preço é você. E, com o tempo, isso pode piorar, se manifestar em doença, alguma coisa que acontece com alguma pessoa que você ama. Enfim, isso vai irradiando, cara, uma egrégora muito ruim. Então, você precisa parar isso aí e emanar o amor. O amor tem compaixão, o amor perdoa, o amor tem um entendimento. Agora, se você quiser continuar no trino, tudo é porque nós somos legalistas, né? Nós somos os verdadeiros juízes. A gente adora se colocar na condição. Ah, porque isso aí não está certo. Eu pergunto, quem é você para estar na condição de julgar se é certo ou se é errado? Primeiro, é preciso que você se enxergue. Porque, pela benevolência do Criador, você está aqui. Quantas coisas erradas você não fez e você está sendo concedido com a graça, com o perdão, com o ar que você respira. Então, por que você vai agir de maneira diferente com o outro? Da mesma forma que você recebe toda essa benevolência, esse perdão, essa graça, você deve conceder isso ao outro também. Então, esse é um entendimento fantástico. Por isso que eu venho gravando esses vídeos aqui, para que essas informações venham a aumentar a sua consciência, a te glorificar no estado de espírito, para que você venha sair dessa situação. Porque, como eu sempre falo, tudo o que você vê ao seu redor, ele é consequência dos seus atos, das suas ações, dos seus pensamentos, daquilo que você emana, dos seus sentimentos. Então, você precisa mudar o seu estado de espírito. Já chegou a hora, já passou muito tempo, você vai ficar nesse sofrimento até quando? Você entender que não vem mal nenhum de Deus e só vem o bem para dentro de você? Que você é totalmente amado? Até aquilo que aparentemente apareceu ser ruim? Aquilo tudo foi graça. Quando você passar para o outro plano, e disso eu tenho uma certeza muito grande disso no meu coração, quando você passar no outro plano e sua mente abrir, você vai falar assim, nossa, tudo o que aconteceu comigo foi graça, não foi nada ruim, foi extremamente bom para mim. Nossa, eu podia ter aproveitado mais tempo para poder ter elevado a consciência. Então, olha só que bacana. Se você entender isso, como no futuro você vai estar em um outro plano, cara, vamos aproveitar então que a gente está nesse momento, vamos viver a vida, curtir a vida, vamos acordar de bem para a vida, respirar, vamos estudar, vamos dar o nosso máximo, vamos fazer o máximo que puder para poder aumentar o nosso estado de consciência, aprender, ajudar as pessoas. Vamos levantar da cama com essa energia, com a energia que o Criador dá para a gente, porque quando a gente passar no outro plano, a gente vai falar, nossa, que bacana, realmente deu o máximo. Olha o estado de consciência, a quantidade de experiência que eu obtive, olha o quanto eu consegui ajudar os irmãos naquele momento que eu estava ali, naquela terceira dimensão. Espero ter ajudado. Gratidão.